e é muito tempo atrás a gente iniciou a empresa né quando o patrão iniciou a empresa veio uma palha para pôr a buzina é aquelas buzinas que já tem um mini compressor só que a buzina da palha era com um pulso negativo e ia ter que pôr um relé e tal porque o sistema exigiu um relé e a gente assim a gente sabia que o relé normal em positivo mas negativo a gente não sabia então eu estava lembrando disso como as dificuldades eram grandes nem 15 anos atrás e não tinha internet igual é hoje para ajudar tinha internet mas não é igual hoje né você tem uma facilidade e o contato fornecedor era tudo mais difícil né é a gente não tinha um celular com whatsapp não tinha isso naquela época estava pra vir mas não tinha aí resolvi fazer um vídeo até mesmo alguém que talvez esteja começando aqui para entender né conhecer um pouquinho do relé entender como é que seria essa ligação vou explicar fazer um próximo vídeo aqui vou explicar isso só para um conhecimento básico mesmo aqui ó a gente tem um relé de uma excelente marca que é a dni gosto muito dessa marca modelo dele 02 16 ele tem os pinos 30 85 86 87 87 a esses pinos aqui eles vêm identificados também então o nosso padrão na época né a ligação simples era o seguinte vamos pegar aqui 30 era positivo direto por exemplo positivo da bateria 85 negativo direto negativo da bateria 86 era o pós botão ou pós chave pós acionamento 87 a saída positiva aí a gente precisava de inverter o relé eu vou explicar que 87 a também precisava de inverter a gente não sabe inverter não como é que nós vamos inverter tal que era pós botão botão igual esse aí e é bem simples se aqui você tem o 30 positivo e 85 negativo você vai inverter aqui né aí você pode passar o 30 para cá positivo né no caso vai ficar 85 positivo e 30 negativo e a saída aqui 87 também vai ser negativo e o acionamento aqui você vai para o acionamento do botão que igual era o caso do palio lá era negativo aí toda vez que apertasse aqui ele iria armar a bobina do lado de cá iria sair negativo tranquilamente quando tá sem acionar aqui vou explicar agora 87 a conta sem acionar 86 o que tiver no 30 se for positivo vai sair no 87 a negativo entendeu que é como se fosse o descanso né ele a hora arma para cá quando arma 86 como se fizesse essa ponte aqui na verdade está fazendo essa ponte aqui tá arrumando só a bobina tem aqui dentro e quando desarma ficam diz como são uma espécie de um descanso né fica armado do lado de cá é tipo assim a a saída positiva ou negativa quando relé de cinco pinos existe relé que não tem um pino do meio né é um relé comum aí ele é só quando arma mesmo só uma explicação básica aí talvez venha ajudar alguém mas assim como que as coisas hoje são bem mais fáceis que antes né só para fazer uma demonstração aí do que a gente já passou e depois a gente fez muito curso aprendeu muita coisa muita coisa aprendeu o mesmo passou para muitos engenheiros muitas fábricas né muitas coisas de melhoria e é isso aí gente